Está acontecendo agora uma manifestação na Avenida Paulista, são integrantes do setor de bares e restaurantes. Tales Maurício, traz as informações. Oi Tales. Olá Carla, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. É pelo menos o terceiro protesto que já acontece hoje na capital paulista contra o governo de São Paulo. Como você bem disse, é um protesto que envolve aqui trabalhadores e empresários ligados a bares, restaurantes, também shopping centers, salões de beleza, academias, entre outros setores. Eles falam aqui que representam cerca de 40 sindicatos ligados ao setor de comércio. Esse protesto agora da tarde começou por volta de duas horas aqui no Vão Livre do MASP, na região central, na Avenida Paulista. E a todo momento eles vão interditando aqui a Avenida Paulista. Vou até pedir para a nossa cinegrafista Suelen Souza mostrar para vocês. Quando o semáforo abre, eles saem da frente e os carros então podem passar em direção à consolação. Do outro lado, a situação está tranquila, não tem interdição de via. Esses manifestantes, eles pretendem ficar aqui neste período da tarde, fazer uma caminhada pela Avenida Paulista e falam em reunir até entre 10 e 15 mil pessoas aqui para protestar então contra as restrições que foram impostas pelo governo de São Paulo, que alterou então nos dias úteis, né? A partir das 8 da noite, da fase laranja para a fase vermelha, todo o estado de São Paulo. Isso afeta bares, restaurantes e shopping centers que não podem abrir então após as 8 horas apenas nesse horário comercial que vai até as 8 horas da noite. Pela manhã também teve um protesto do setor de frigoríficos, foi uma carreata, eles saíram da região central também de São Paulo, da Praça Charles Miller, e foram em carreata passando pela Marginal Tietê, que é uma importante via de São Paulo, e seguiram até o Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo. Eles pedem aí a revisão da cobrança do ICMS sobre as carnes e também ainda pela manhã teve um outro protesto ligado à Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, também um protesto contra as medidas mais restritivas do governo de São Paulo para o setor de bares e restaurantes. Volto com você, Carla. É isso? Tales Maurício está aqui, olha, gente, atrás de mim aqui a Avenida Paulista, exatamente daqui do meu vidro, estou vendo ali o protesto bem pertinho da emissora, bem pertinho aqui da CNN.